É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa É, valeu acreditar É, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa Vai servir a descer Nos completaremos Nos completaremos E tudo aprenderemos Aprenderemos Meu amor Meu amor o nosso tempo chegou Chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo Mel e a flor Deus confirmando Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo Mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa E nós vamos lembrar Obrigado.